Música Bom, meu nome é Montalvão, eu tenho esse canal no YouTube tem quase 5 anos e essa é provavelmente a primeira vez e última vez que você assistirá um vídeo meu eu não sei a duração desse vídeo, mas é um assunto muito importante que eu gostaria de tratar com você pai, mãe, tio, tia, vovó, não sei, responsável por alguma criança ou adolescente e se você recebeu esse vídeo por uma indicação de quem é pai, mãe, tio, tia, responsável por alguém seja bem-vindo e vamos para o assunto sabe aquelas vezes que eu já falo para outras pessoas, falo assim pô, meu filho vive no YouTube, assiste um monte de coisa, fica rindo sozinho, eu não entendo nada, não sei como funciona e tal, você já fala isso para as outras pessoas pois é, hoje, nesse exato momento, eu vou explicar para vocês de forma rápida, bem simples como funciona tudo isso e como você deve estar atento ao que seu filho, filha, sei lá, seu responsável aí, seu badequinho esteja assistindo primeiramente eu quero mostrar para vocês como funciona o YouTube em si, tá? por exemplo, sabe embaixo aí não tem um botãozinho de inscrever-se? se você não está inscrito num canal, se você está inscrito já aparece um sininho, mas enfim então o que acontece? Quando você clica ali no inscrever-se, você está logado provavelmente com alguma conta Google na teoria, quando aquele canal que você se inscreveu soltar um vídeo novo você será avisado que tem um vídeo novo aí, automaticamente, a gente chama isso de que você, a partir de agora, é inscrito daquele canal entendeu? É isso, o seguidor daquele canal bom, você entendeu a teoria agora, né? agora, antes de continuar, eu gostaria de falar um pouquinho, bem rápido, sobre mim sobre o meu passado eu fui uma criança que, infelizmente, já ainda, antes de poder estudar antes de ter idade para estudar eu sofri violência doméstica, tá? fiquem tranquilos, não são meus pais, tá? meus pais foram pais maravilhosos mas, infelizmente, eu sofri por aquele... é realmente a violência doméstica, sabe? quando você assiste um vídeo, né? ou na internet, que seja, ou na TV uma babá e tal, batendo na criança de forma aleatória, sem motivo algum porque a pessoa é uma covarde pois é, eu sofri isso por um tempo na minha vida quando eu era bem novo e é engraçado como a memória da gente guarda só as piores ou melhores coisas, né? mas, nesse caso, a única memória que eu tenho nessa idade é quando a minha irmã, que era mais velha, ela já estudava então, ela tinha 4 anos a mais que eu eu não me recordo a idade que eu tinha nessa época não me recordo mesmo, tá? então, eu me lembro de que quando ela ia estudar, eu ficava louco pra ir com ela eu ficava louco sabe? eu lembro desse sentimento ainda praticamente bebê, né, velho? criança, criancinha e eu lembro desse sentimento que eu queria ir com ela porque eu não queria ficar sozinho em casa porque eu sabia que ali meu cérebro já tinha processado que não era legal ficar em casa porque doía naquela época, isso era, infelizmente, comum eu sei que ainda existe hoje em dia essa violência doméstica com essas pessoas covardes mas hoje é mais combatida tanto é que mesmo essa pessoa depois que foi embora foi demitida e tudo mais eu sofri de novo com uma outra pessoa uma outra mulher que cuidava lá da casa e essa foi tão covarde que quando ela, tipo ela foi denunciada ela me denunciou porque uma vez eu tava correndo dela eu já era um pouco maior eu acho devia ter uns 7 anos eu tava correndo dela e pra ela não me bater e a pessoa essa mulher tinha uma unha grande e ela foi pra me agarrar não conseguiu me agarrar passou nas minhas costas tava no meio das minhas costas ficou um corte tenso pra um corpo pra um corpo de uma criança agora eu ainda fiquei com essas cicatrizes por vários outros anos e o que acontece essa mulher deixou uma carta quando ela viu a besteira que ela fez que ela ia ser denunciada ela deixou uma carta e vazou não me recordo não sei como meus pais fizeram pra contratar essa pessoa eu sei que isso até hoje minha mãe tem raiva dela que, enfim mas não deu em nada mas enfim essa pessoa que ela esteja bem aonde estiver e que tenha mudado e, enfim entende galera eu passei por muito isso eu passei pro bullying minha irmã foi um adolescente bem complicado embora ela também diga diz que eu fui um irmãozinho meio tenso mas minha irmã foi complicado entendeu então eu sofria bullying em casa eu sofri muito bullying na escola eu estudei em colégio particular por muito tempo sofri um certo bullying na escola na quinta série eu era chamado só de pokémon e pra aquela época isso não era bom, cara hoje em dia é ou seja por quê? porque eu gostava muito eu assistia pokémon falava sobre pokémon e eu tinha o Game Boy Pocket com um pokémon red preto e branco ainda então e isso era tipo era meio inacessível nessa época essa questão era caro pra caramba até hoje em dia é os jogos não é caro mas enfim mas não era por causa eu sofria pokémon chamava-se de pokémon que eu era eu sofria bullying não era porque eu era feio magro, cabissudo era tenso era feio enfim eu sofri um golinzinho na escola bem intenso e depois que meu pai passou uma dificuldade financeira tremenda eu fui para a escola da escola particular para a escola pública e aí sofri mais bullying porque as pessoas são bem diferentes e me chamavam muito de burguesinho e foi muito difícil eu entrei na oitava série e eu me lembro que eu só fui aceito socialmente ali tipo pelo segundo ano ou seja dois anos depois depois disso até que não não teve mais isso eu fui bem aceito mas foram dois anos tensos assim sabe na escola por que eu estou falando tudo isso com tudo isso essa violência que eu sofri quando eu era pequeno essa violência psicológica que eu sofri também infelizmente eu me tornei um adolescente violento só que eu não demonstrava isso para as pessoas eu era violento em off então a minha forma de demonstrar como eu colocava como se diz eu exteriorizava eu colocava para fora essa violência era com quem também não poderia falar nada geralmente eram animais então infelizmente eu fiz isso eu me arrependo muito quando eu era adolescente então eu tinha animais em casa eu batia quando ninguém estava vendo batia porque eu sentia algum ódio dentro de mim que eu não sabia o porquê mas eu cutucava o animal até ele querer se revidar e quando ele revidava era a minha justificativa para agir com violência em cima desses animais eu me lembro que nossa me desculpem galera eu me arrependo muito por isso a gente tinha hamster eu pegava esses hamster enchia de água no tanque ou numa pia do banheiro fechava a porta para ninguém ver colocava esse hamster lá afogava ele até não conseguia você vê que ele estava parando de se mover e colocava ele depois submerso para ele tentar nadar só que o bichinho já estava se afogado não estava com tanta força e depois ele se afogava nunca matei nenhum animal mas por exemplo eu ficava vendo esse hamster se afogando ali depois eu ia lá salvava ele depois colocava ele de novo era uma coisa insana é aquele negócio que você fala assim não acredito sabe enfim eu tenho muita vergonha disso e por que eu estou expondo estou me expondo quanto a isso porque teve uma época da minha vida que eu era violento eu era assim principalmente no oculto e principalmente e tudo isso foi foi se passando por conta das violências passadas que eu tive na minha vida sabe hoje eu entendo bem isso não era justificativa nenhuma eu fazer aquilo não tinha aquilo ali não justificava mas na minha cabeça aquele ódio que eu sentia dentro de mim que eu precisava agir estava ali foi do passado sabe e hoje eu combato constantemente isso na minha vida desde quando eu entendi que aquilo é errado que aquilo ali não estava certo eu entendi isso com 17 anos pra cima e até hoje eu luto contra isso com esse lado e vou lutar sempre na minha vida eu tenho certeza disso e nessa parte dessa adolescência eu quase fui preso uma vez eu cheguei a ser preso mas não legalmente por que? porque o que acontece como eu era uma pessoa violenta como eu era uma pessoa violenta na adolescência onde eu estava formando meu caráter ainda eu fui assaltado sabe na rua à noite eu fui assaltado e eu fiquei tão irado com aquilo com o sistema porque ninguém achou ladrão eu fiquei desorientado sabe e eu me lembro que depois disso eu tinha umas influências certo eu tinha alguns bons amigos mas eu também tinha alguns amigos que eram meio tensos meio vida louca como a gente chama hoje em dia tá que hoje eu tenho certeza que são boas pessoas aí mas na época como uma adolescente como eu era também violenta e tal era meio vida louca e aí me desafiaram a pegar alguma coisa no supermercado e fugir sem ninguém ver ou seja furtar não é um assalto é um furto e assim eu aceitei achando isso assim uma semana depois que eu fui assaltado tá então minha concepção do que é certo e errado estava totalmente bagunçado e eu estou falando de uma pessoa mais ou menos com 16 anos de idade entende eu estava completamente conturbado ainda meu caráter não estava formado ou estava se formando para algo negativo enfim eu furtei um jogo é, um jogo furtei um jogo Crusaders para PC e corri do supermercado obviamente fui pego pelas câmeras o segurança correu atrás de mim e me pegou após isso eu fui trancado numa salinha do supermercado aonde veio um responsável acho que foi o gerente alguma coisa assim na época também não fazia questão de saber e falou de duas a uma ou a gente chama a polícia ou a gente chama seus pais qual vai ser? eu falei chama meus pais e aquilo ali tipo sinceramente galera naquele momento eu não senti remorso algum eu estava frio eu me lembro que nessa época eu já malhava eu era gigante e tal eu parecia um presidiário comecei a fazer apoio no chão para libertar a mente sabe uma coisa absurda absurda e aí eu taca o foda-se para tudo quando foi que meus pais chegaram e aí eu sim eu vi minha mãe até hoje na minha vida assim eu só a vi chorando tanto quando o meu sobrinho faleceu tá e foi nessa época também sabe quando ela chegou já meu pai todo sério preocupado ao mesmo tempo preocupado ao meu futuro e minha mãe desabada aquilo ali me chocou sabe foi tenso e depois a gente foi conversar e tal não tinha nem conversa com minha mãe ela não parava de chorar nem em casa e tal meu pai que veio conversar meu pai foi muito muito inteligente um cara um homem sábio e foi me orientar foi conversar comigo e foi me explicar que aquilo é errado foi me falar que aquilo ali às vezes na cabeça de um homem pode acontecer aí eu me abri falei sobre o assalto o que que tava passando na minha cabeça ele conversou comigo e daí pra frente eu busquei uma mudança eu falei pra mim que eu nunca mais ia decepcionar meus pais da maneira que eu decepcionei e dali pra frente realmente houve uma mudança na minha vida e que não sei o que aconteceu só sei que dali eu entendi que aquele ser que existia que tava já conturbado iria mudar e sem saber que toda aquela violência que eu sofri que a violência que eu fazia contra os animais também e tal tinha a ver tinha ligação eu não entendia isso mas mesmo assim até isso de querer bater nos animais que eu sabia que era errado senão não fazia escondido eu queria mudar a partir disso eu comecei a tratar os animais com respeito com muito carinho e como eu falei prometi a mim que nunca mais ia decepcionar meus pais bom me abri pra vocês aqui o quanto algo do passado pode influenciar em nós hoje principalmente um adolescente uma criança sim uma criança ou adolescente pode influenciar algo do passado o como o sociocultural ou seja as pessoas que nós temos como referência tá eu passei a ter como referência achava muito legal ali tipo músicas letras idiotas hoje que eu acho idiotas como Raimundos gente lá da escola que era vida louca achava aquilo muito massa queria ser igual então tudo isso social no ser sociocultural me influenciava entende? me influenciava apenas ainda assim a responsabilidade era toda acima de mim eram meus atos e meus pais estavam ali pra me educar e assim como aconteceu meu pai me educou conversou comigo bom falei né abri aí demorou um pouquinho mas me abri pra vocês algo que é muito pessoal e muito sério mas hoje eu posso dizer pra vocês com com tranquilidade eu não sou mais essa pessoa graças a Deus tá mas por que que eu comecei falando do youtube e depois eu comecei a falar de mim falei né me abri aí expus minha vida passada como que certas coisas influenciaram né em mim na minha adolescência bom eu só quero fazer uma pergunta já se perguntou sobre esse jovem né essa criança esse adolescente aí na sua casa né eu tenho certeza que ele é um jovem brilhante uma jovem brilhante tenho certeza disso todos nós já fomos né quando mesmo depois de ver nós já fomos adolescentes crianças fantásticas criativas tenho certeza tenho certeza que ela é tenho certeza que ele é tá mas será que não tem algo que você possa descobrir ainda ainda tá em tempo de você ajudar essa criança esse adolescente já pensou que quando você não tá perto essa criança esse adolescente possa ter atitudes negativas também agressivas já pensou essa criança aí de 8 anos que já manda alguém se fuder tomar no cu ou às vezes desejar o pior pra uma outra pessoa que seja já imaginou isso pois é cara se tu lhe informar que pode ser uma verdade hoje nós temos a internet como um lugar para se exteriorizar qualquer atitude que seja tanto de gratidão positiva quanto insultos opressão negativas tá porque o honorimato tá aí então uma criança que não sabe nem se crer direito de 8 anos pode sim desejar a morte pra outra pessoa pela internet você nem sabe dias atrás eu fiz um vídeo eu soltei um vídeo e eu editei ele de uma maneira que eu sabia que eu iria tomar um rage tá pra quem não sabe você que não sabe ainda do dialeto da internet o que seria um rage o rage você pode ter como um ataque de ira em massa de uma parcela que te segue seja em qualquer rede social se aquela galera mínima que seja mas foi uma grande parcela ainda teve um ataque de ira contra você você tomou um rage e ainda assim eu acabei decidindo fazer uma edição que eu poderia tomar esse rage certo pra que? pra que eu pudesse fazer exatamente esse vídeo aqui pra vocês pais mães tios tias avôs avós whatever responsável de um adolescente de uma criança olha aí alguns comentários de crianças de crianças que o próprio youtube filtrou por ser palavrões e tal que eu coloquei ali pra ser filtradas coloquei as palavras pra filtrar porque se você abre um canal no youtube hoje qualquer pessoa pode xingar que vai aparecer publicamente a não ser que você faça lá as palavras coloque palavras chaves pra ser realmente filtrado só você vai ter acesso a elas eu digo que essa aí é a coluna é o mural todo youtuber conhece ela é o muro da depressão se você parar pra ler suas palavras filtradas os comentários filtrados você entra em depressão pela quantidade de pessoas que desejam mal pessoas que você nem conhece pessoas que desejam mal mesmo e a maioria como eu falei crianças porque escrevem como crianças a maioria tem foto tá a foto da criança ali de 8 anos vai veja os comentários tá só mais uma vez lembrando o vídeo eu editei pra realmente ficar bem agoniante pra pessoa assistir mas ao mesmo tempo algumas pessoas conseguiram assistir e entender a parada entendeu entendeu aonde eu pus a graça ali mas por ser uma coisa que tava cortando exatamente em cima dos momentos principais essa era a jogada pra irritar a galera então os deslikes normal quando você não gosta de um vídeo ok clica lá no deslike isso até ajuda a divulgar o vídeo você sabia disso ok deslike não é o o ponto aqui do vídeo são as ofensas aonde a pessoa vê algo que não gosta e aí ela ultrapassa o limite de ser extremamente ofensiva e destrutiva e aonde crianças eu não vou mostrar a foto das crianças aqui pra preservar tá galera a identidade da molecada então eu vou colocar um blur aí pra pra ninguém saber quem é mas é incrível como foto de menino de realmente oito anos saca vamos lá vinicius master hashtag é ó vai se fuder pra quem não sabe os pais aí ó vsf é vai se fuder esse aqui me espantou galera joão victor a foto dele cara esse moleque não tem nem oito anos de idade ele é muito novinho escreveu vai tomar no cu vou assistir mas não essa porcaria toda hora o vídeo para você dá pra ver que realmente é escrito pra uma criança não tem pontuação e tal e uma criança mandando tomar no cu o moleque escreve tudo errado sem pontuação mas o acento no cu tá lá para com essa porra aí caralho ok uma foto de família cara lucas andrade montavão né ou monta vai se fuder man bo da deslike bo da deslike ok fica atrapalhando a gravação pou pra quem não sabe o que é tmnc né tomar no cu agora esse aqui é um exemplo que eu falei pra vocês você pode irritar uma pessoa você pode fazer algo errado né e o moleque tipo pode não gostar claro por que não e isso que eu achei legal no Felipe Gomes o vídeo ficou uma bosta ok acho que é bosta pra idade dele até que vai né ficava toda hora cortando e botaram a frase mas apoio o seu canal sou seu fã o vídeo ficou uma bosta mas ok gosto do seu canal sou seu fã atitude bacana entende o que eu quero dizer galera pais, mães, voos, avós a parada é você não passar do limite você tem todo o direito de não gostar de algo você tem todo o direito de liberdade de expressão de falar que você não gostou cara você pode falar mas o ponto aqui é a quão negativa é ou quão negativas são a molecada assim uma grande parte da molecada hoje em dia é isso que é o preocupante porque pra um comentário extremamente ofensivo pra uma atitude negativa ao extremo ainda mais pra uma formação de caráter é perigoso é preocupante que merda de vídeo você pode ver que tá sempre escrito alguma coisa errada sempre que merda de vídeo vm esses bilhetes toda hora para a merda do vídeo porra coisa chata essa tela preta atrapalhando o vídeo vamos meter deslike nessa porcaria cheio de interrupções aí ele colocou uma vírgula você falou assim putz aplaudiu legal colocou a vírgula seus idiotas ó vamos supor vamos fingir que eu errei na edição desse vídeo certo e eu tô recebendo esse rage por uma pessoa que errou o comentário e assassinou o português já imaginou se essa pessoa que assassinou o português tomasse um rage também será que ela ia ficar de boa ok também dou rage nos outros não claro que não não vai gostar o que também toca no ponto da empatia não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você então quando alguém errar não seja negativo desse jeito quando você erra você gostaria que a pessoa estendesse a mão para você e fosse paciente contigo ou você gostaria que a pessoa já te xingasse e te escarnecesse se você quer que a pessoa seja paciente contigo por que que você escarnece a outra pessoa que lixo esse vídeo vai se fuder para fica parando o tempo todo para com essa desgraça de ficar mandando mensagem na tela toda hora tomou dislike o monte é viado outro cara legal que o dedo do dislike chegou a tremer mas o monte é foda vou dar dislike não então assim como eu falei ele podia dar dislike tentou direito ok mas ele aquela parada de sei lá 500 vídeos que eu solto no mês tipo um todo o caráter do monte é resumido em um vídeo claro que não estou com raiva estou esse aqui está em dúvida se está grilado ou se está achando graça essa tela preta puta que pariu monta que raiva ou seja a molecada está aprendendo ainda a se expressar uma responsabilidade a mais para os influenciadores porque eles estão aprendendo a se expressar se você se expressa de maneira tão ofensiva eles vão aprender isso vai tomar vai tomar no cu que negócio ruim mano dislike para com essa porra e isso aqui também é preocupante wondercraft só pela enrolação no começo do dislike observação a lobs é uma bosta lixo tomara que algum dia tome strike e seu canal seja banido do youtube entende o desejar o mal ao próximo então olha só para você ter uma noção aqui da janela central olha só retidos para análise que são palavrões 55.700 ao todo não só nesse vídeo ao todo do canal desde o início do ano 55.000 galera me ofendendo isso porque eu sou youtuber médio todo youtuber sofre por esses ataques não só os rages mas diariamente do mais youtuber mais simpático porque a gente não consegue agradar todo mundo então desde o youtube mais simpático de todos até o mais estranho todos nós recebemos esses assédios negativos todo mundo entendeu tudo bem a gente releva larga a mão a gente não dá ibope mas lembrando não adianta comentar deixa pra lá monta isso não vai não é isso o conceito desse vídeo é expor pros pais que eles tem que estar próximos dessa molecada porque senão eles podem sofrer lá na frente porque uma hora chama o youtuber vai tomar manda o youtuber tomar no cu e o pai tudo bem ele deve achar normal de boa até às vezes ele fala dessa forma mas o problema vai ser quando esse moleque quando se tornar um adolescente ou um pouco mais velho mandar o pai ou a mãe tomar no cu ou algum familiar aí não vai ficar barato na hora de tratar lá atrás na hora de educar e orientar lá atrás não quis não é verdade depois a culpa é de quem? das estrelas bom, aí você para e pensa como meu filho de 8, 10 anos comete praticamente crime virtual manda tomar no cu vai se fuder deseja o pior deseja a morte deseja que a pessoa perca o canal porque pro youtuber isso seria horrível como que pode desejar algo tão negativo por causa de uma coisa só como? tanto ódio no coração de uma criança por que? você pensa ele aprendeu isso aonde? aprendeu com os amiguinhos da escola? aprendeu na igreja? aprendeu na natação? aprendeu no futebol? com quem que ele aprendeu isso? é claro que existem vários fatores que podem influenciar o seu filho a agir dessa maneira dessa forma é interessante você olhar o passado dele mas hoje em dia no dia a dia claro que existem vários fatores eu quero abordar dois fatores importantes com vocês eu vou começar pelo segundo e no final do vídeo eu falarei qual é o principal motivo para as vezes seu filho estar agindo de maneira tão agressiva caminhando para um caráter tão negativo e agressivo então vou falar primeiro o segundo mais importante para o dia hoje em dia para o dia que nós estamos vivendo para a época que nós estamos vivendo a época da informação da internet então na minha opinião também vou repetir isso é bem claro existem vários fatores mas para hoje em dia principalmente para as crianças aqui do Brasil inclusive eu vou falar apenas dois motivos o segundo mais importante na minha opinião e depois eu vou falar o primeiro vamos para o segundo motivo ou melhor eu vou fazer vocês verem por conta própria mas você precisa fazer exatamente o que eu falar porque senão esse jovenzinho esse adolescente vai te passar a perna e você não vai nem desconfiar tá bom vamos lá pega esse jovem pega esse adolescente coloca aí do seu lado e manda ele fazer login dele com a conta que ele assiste os vídeos no youtube ok ele vai fazer o login massa lembra da tela inicial que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo lá do esquerdo tem inscrições pois é você vai anotar aí canal por canal que ele está inscrito tá todos os canais e aí você vai assistir pelo menos no mínimo três vídeos de cada canal você vai jogar pelo título e pela capa e aí você vai assistir o vídeo inteiro é para assistir inteiro por favor pelo mínimo três vídeos tá bom e não tenha pressa para fazer isso cara anota faz isso nos próximos durante uma semana lógico que você vai precisar de dias para fazer isso então faz sem pressa até porque nós estamos falando das pessoas que o seu filho tem como referência até porque né cara aquela pessoa descolada aquela pessoa que dá louca aquela pessoa muito legal então você vai assistir o vídeo e ver qual é a mensagem como aquela pessoa se expressa assiste analisa analisa o youtuber como ele se expressa como ele se comunica com o seu público o que ele mostra qual é o objetivo do canal em si no modo geral bate o olho assiste os vídeos e fala cara o que esse cara mostra o que ele quer com esse canal se você buscar todas essas perguntas você vai entender de qual que é daquele youtuber daquele influenciador de jovens e aí você mesmo tira suas conclusões se você quer que o seu filho filha sobrinho sobrinha neto neto não sei seu adolescente sua criança se você quer que ele esteja exposto àquele tipo de mensagem àquele tipo de expressão você vai decidir para você entender melhor um pouco pelo menos melhor do que eu estou tentando falar aqui sobre a questão de influenciar a música consegue influenciar muito a gente correto? simples isso é histórico tá? isso é histórico então pesquisa um vídeo no youtube eu não vou colocar em lugar nenhum aqui porque eu preciso que você pesquise no próprio youtube você vai colocar o nome retrospectiva de favela 2015 o que você vai julgar nesse vídeo? o que você vai analisar nesse vídeo que você encontrar? você vai analisar as músicas que vão ser tocadas o que é isso? são as top músicas que tocaram em 2015 no youtube que bombaram no youtube músicas ouçam as músicas preste atenção na letra que vai tocar várias músicas então por favor claro que vai tocar inteiro vai tocar só algumas partes o vídeo é pequeno então você vai conseguir entender o que eu estou falando cara são letras sexualistas sem conteúdo algum sabe é a bestialização de crianças e adolescentes assim como por exemplo eu fui numa boate semanas atrás estava tocando umas músicas legais pra caramba um rock um hip hop legal e do nada tocou malandramente putz a boate foi pra baixo e aí eu comecei a ouvir a letra eu não aguentei eu não consegui ficar eu fui pra fora até acabar aquele ritmo que estava tocando porque começou a tocar um atrás do outro vários tópicos ou seja esse tipo de música mais montamente é de 2016 esse ano entendeu então assim esse ano vai ser a mesma coisa o ano que vem provavelmente será a mesma coisa enquanto não houver uma mudança na nossa criança com nossos adolescentes na educação que está totalmente bestializada cara isso vai continuar para os próximos anos isso não pode acontecer por favor ouve lá a música que eu estou pedindo para você ouvir e volta no vídeo você vai entender o que eu estou querendo dizer ouviu? já? bacana? então pois é deixa um comentário aí no vídeo para você me falar o que você achou das letras da música que vocês ouviram lá pais mães avôs avós tios 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 quem for mais responsável cara eu estou fazendo esse vídeo sem pressa então por isso que já deve estar meio grande mas vai assistindo o que eu quero com esse vídeo o que eu busco qual é o meu objetivo com ele cara é simplesmente que essa criança que você tem na sua casa esse adolescente tem um bom caráter tem bons influenciadores certo para que ele realmente tenha um bom caráter no futuro pelo bem dele pelo seu bem pelo bem dos meus filhos pelo bem do Brasil saca nós precisamos definitivamente de uma mudança e já e a mudança não é só política a gente precisa de uma mudança geral e educação vem de casa então por isso que eu já troquei essa ideia contigo aí ó no livro que eu li eu tinha uns 20 anos mais ou menos foi o segundo livro que eu li na minha vida e influenciou muito tá chama O Monge e o Executivo uma história sobre a essência da liderança livro fantástico e com ele eu aprendi uma coisa muito importante pensamentos se tornam ações ok ações se tornam hábitos hábitos torna o seu caráter e o seu caráter vai tornar ou vai fazer o seu futuro simples né muito verdade então assim baseado a tudo que eu passei no passado quando eu era bem moleque me tornei uma pessoa agressiva as influências que eu tive também ali negativas e se eu não tivesse tomado aquele choque de realidade com a ter sido preso e se eu não tivesse sido preso ali naquele momento e se eu tivesse tipo praticado porque com certeza se eu tivesse voltado com um furto na mão aquilo ia se repetir aquilo ali foi uma ação que iria se tornar um hábito que aí poderia me transformar eu ter um caráter negativo certo é onde eu ia começar a roubar achar que roubar é certo ok vou roubar de playboy não é esse pensamento pois é ia ter esse caráter e qual que é o futuro de uma pessoa assim cara além da morte que todo mundo vai encontrar a morte um dia mas além da morte precoce que provavelmente eu ia seguir eu ia encontrar eu ia trazer muito meu futuro ia ser de sofrimento pra qualquer pessoa que estivesse perto de mim até até não principalmente meus pais a minha família esse seria o meu futuro pois é agora vamos voltar um pouquinho nos comentários né vamos lembrar aqueles comentários que vocês leram aqueles comentários opressores ofensivos o que que não tá faltando pra aquelas crianças também aqueles adolescentes que comentaram tudo aquilo também ter uma atitude tão negativa negativa e já pra começar a transformar aquilo em hábito em ações negativas tá faltando praticamente a idade apenas se o homem tem oito anos pô não pode acontecer de um moleque pegar e assaltar com oito anos de idade na rua claro que pode acontecer porque eu já ouvi história assim não de oito anos mas de menino de doze treze né criança de dezesseis anos que já violentou né uma mulher uma adolescente que seja isso é horrível entende o que eu quero dizer aqui com vocês galera o que que tá acontecendo o que que tá faltando pra essas crianças e você pai mãe o que seja responsável dessas crianças vocês tem que observar isso e lembra dos canais que vocês assistiram quantas palavras ofensivas vocês não assistiram sexo falar de maneira chula pra criança tá aberto pra todo mundo de menino de cinco seis anos vai ouvir aquilo não é idade ainda pra ouvir certas coisas cara mas tá aberto pra todo mundo ouvir cuzão fudaputa vai se fuder falando pro amigo tudo bem que a maioria dos produtores de conteúdo são tudo adultos já sabe fala isso pro amigo ok o amigo vai relevar porque sabe que é amizade mas uma criança cara uma criança de doze anos não sabe ainda distinguir isso vai falar de qualquer jeito saca a gente tem que ter responsabilidade de como a gente conversa como a gente se expressa tem que ter responsabilidade entender ali que mesmo você aí pode achar que você não tem um público adolescente você não tem um público também meio que infantil você pode achar que não tá mas você tem cara você tem sim então para também de passar certas intolerâncias na forma de falar se a pessoa não gostou se você tá passando uma mensagem que a pessoa não gostou que a pessoa vai se fuder como assim não cara a gente tem que transformar as pessoas de uma maneira mais civilizadas porque se você critica se a pessoa critica tanto o Brasil certo do jeito que é e tal se você manda a pessoa se fuder porque ela não concorda com o seu pensamento pô cara você não tá você tá tipo assim defendendo coisas legais mas ao mesmo tempo passando influências erradas tá errado entende a gente tem que buscar a educação e ser civilizado assim como nos comentários se você não tá gostando tá assistindo até agora não tá gostando do vídeo você pode deixar sua opinião cara aí no comentário mas seja educado vamos debater tá vamos vá lá vou continuar meu raciocínio então sim pais, mães, tios, tios, vovôs reflitam sobre o que seu filho ou que adolescente essa criança está assistindo no youtube por favor reflita sobre isso mas não demonize não faça o youtube um demônio que agora não serve mas o youtube é uma basta não presta não youtube tem muito conteúdo interessante curiosidades certo pessoas youtubers e canais que ensinam a fazer coisas tipo artesanal que ensinam sobre várias coisas cara tem muito 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 entretenimento de qualidade aí certo passando o youtube tem muita coisa boa não vá para os extremos ou presta ou não presta não não é 8 ou 80 certo apenas ali o que essa criança ou esse adolescente está assistindo porque tem muita coisa boa no youtube também e tem outra coisa você dizer você proibir para uma criança ou para um adolescente você proibir ele fazer alguma coisa é a mesma coisa de você dizer vá lá e faça então por favor seja sábio por favor no próprio youtube você vai você vai encontrar coisas para você sobre política filosofia matemática notícias notícias sobre o mundo tá não é tretanios não notícias sobre o mundo cara fazer aquele prato que você sempre quis aprender e nunca fez você machista que nunca foi para a cozinha faça lá eu falo que eu já fui machista você falava eu quero ir para a cozinha mas nunca fui em janeiro eu fiquei solteiro moro sozinho foi o youtube que me ensinou a cozinhar hoje eu faço bolo não passo fome faço umas paradas bem gostosas se quiser vir para casa um dia chega aí mentira não vem não sei lá então por favor não demonize o youtube tem muita coisa boa então ao mesmo tempo como eu falei não proíba esse jovem adolescente a assistir o conteúdo porque senão ele vai assistir escondido ele vai sentir mais vontade de fazer isso tá o que você precisa fazer é senta com essa criança senta com esse adolescente conversa assiste os vídeos com ele seja companheiro chama ele para assistir os seus vídeos rir junto com ele como eu falei vai ter vídeo engraçado que você vai rir junto tenho certeza traz essa situação esse momento de lazer para sua família que seja seu pai sua mãe todo mundo ali sua esposa na verdade seu marido seu filho achei um vídeo engraçado no youtube seu moleque dando trela de rir e você assistir junto e se cabe em algum momento acontecer alguma coisa e você não gostasse já opa entendeu e já conversa ali já trata com seu filho ali naquele momento explica que é errado falar aquilo que aquele youtuber é legal que pode continuar acompanhando mas que ele fala aquilo por causa disso porque ele quer ser vida louca porque ele entendeu que pagar de vida louca hoje no mundo que a gente vive ele é legal então ele faz isso pra viu pra ser mais descoladinho entendeu e tudo mais conversa trate o seu filho ou esse adolescente essa criança como um ser inteligente que você sabe que é porque é mesmo ele é muito inteligente tá e mesmo que ele não entenda completamente ali você já deixou a semente do bem a semente positiva que ele vai refletir com o tempo com certeza ele vai sofrer bullying ali em algum momento com os amigos que um amigo falou o negócio e falou ah não é legal o cara falar isso ah cala a boca aí seu filho da puta aí ele vai ficar assim pô me chamou de filho da puta como assim tá ligado então trabalha a força desse moleque entendeu que mesmo que outros vão chamar de filho da puta ou chamar de fazer bullying porque ele é politicamente correto mas ele precisa ter força pra aguentar isso também e do porquê que esses outros adolescentes fazem isso porque não tem acompanhamento que ele tem ele é um moleque privilegiado então por favor responsáveis por essas crianças adolescentes estejam presentes sejam muito mais do que um responsável por ele seja amigo seja amigo assim como meus pais são e sempre foram na minha vida bom você lembra que eu falei pra vocês que eu ia falar dois motivos que influenciam que prejudica a educação dessa pessoa desse garoto ou dessa garota que o segundo hoje em dia pela comunicação que nós temos a internet que nós temos a civilidade a ela e os influenciadores que nós estamos tendo na internet o segundo mais responsável por tudo isso eu acredito que sejam os influenciadores das redes sociais de modo geral youtuber twitter instagramers tudo streamers esse é o segundo qual que é o primeiro eu acho que você já entendeu né todos os sinais que eu já mandei eu acredito que seja você você é o maior responsável por essa criança agir assim cara ou moça eu imagino o quanto você não esteja trabalhando pra dar o de melhor pra sua família melhor educação de escola né pra ele ser um doutor é você tá preocupado com diploma não é verdade pois é você sabe que você tá esquecendo de coisas básicas eu sei que você tá trabalhando pra caramba pra dar o melhor de presente de estrutura familiar segurança eu sei disso imagino com certeza né mas será que você não deixou essa essa criança adolescente solto demais na vida e não saca por causa transferindo a responsabilidade da educação pro próprio youtube uma babá virtual ou a escola que seja será que você não subestimou o poder da internet e as vezes tipo simplesmente ah deixa pra lá não estão entendendo nada sobre isso aí deixa pra lá não deixa é pra nova geração minha geração não entende nada disso não tá errado tá muito errado você precisa entender sim você precisa ir atrás disso porque as vezes e como eu falei não as vezes não eu acho que é se você não estiver do lado do seu filho e entender como a plataforma funciona como a internet hoje tá funcionando você vai deixar o mal entrar na sua casa sem perceber e quando você menos esperar o estrago já foi feito até porque você poderia estar do lado dele desde o início orientando ele quando ele tá assistindo os negócios você podia estar orientando mas ele não teve essa orientação ele é uma criança é uma adolescente tá formando caráter ainda sabe então tudo que ele ouvia é legal principalmente coisas de vida louca você sabe o quanto adolescente e criança é curiosa então tudo que é vida louca tudo que é muito barra pesada ali sexo e tal o moleque vai ver então você tem que estar do lado cara tem que estar orientando tem que estar junto quando eu era adolescente eu me lembro que a internet era discada era uma coisa muito limitada aonde sempre que eu podia eu tava lá jogando meu Age of Empires meu Doom meu Duke Nukem meu MDK que eram jogos antigos mas sei lá quando eu tava na internet final de semana que pagava por pulso era bem fácil ali quando eu via um peitinho uma teta eu já clicava bum pegava vírus né mas assim naquela época o vírus era o maior problema que a gente poderia ter pô como todo pegou o vírus agora formatar essa máquina que nossa o mundo caía hoje não cara a gente formata a máquina ali em 20 minutos e hoje é uma criança o seu filho provavelmente sabe fazer isso tá é bem fácil então hoje o pior né de você do seu filho lá desse adolescente desse criança clicar na teta e outras outras coisas é que ele realmente vai ter acesso a tudo isso com todo tipo de informação mais chula sem orientação por que que a gente acha que nas escolas depois de uma certa idade deve ter orientação sexual porque é o momento véi sabe porque senão essa criança tem uma orientação sexual lá desde cedo através da internet o que que esse moleque vai ter véi vai ter músicas mesmo como pensando lá tipo a chica dela entendeu com certeza é isso aí vai ver a mina a criança vai ver o sexo como algo banal e o moleque vai ver a mina como objeto ele fodeu tudo véi sabe então por favor cara esteja perto esteja perto deles e o problema também é que todo santo dia novos conteúdos de bunda peito xingamentos expressões negativas que seja todos os dias tem conteúdo novo fresquinho entrando na internet referente a isso é por isso tem que estar atento muito atento e eu volto batendo a tecla e você deixou isso entrar na sua casa porque você subestimou não precisarem entender sobre isso olha é coisa da nova geração não preciso subestimou e já entrou na sua casa bom sem falar daqueles momentos de brigas dentro de casa onde pai mãe marido e mulher brigam ali perto do filho ou o filho está no quarto mas fala alto não faz isso cara não faz isso sabe ou o pai que não para uma faixa de pedestre não dá exemplo a mãe também porque a mãe dirige também pais não dão exemplo no dia a dia não dão um bom dia não dão uma boa tarde não dão uma boa noite não para na faixa de pedestre briga no trânsito xinga o outro cara no trânsito é errado então por isso o principal de tudo é você tem que dar um bom exemplo por que você acha que quando os pais se separam a criança ela fica ali no inconsciente dela que a culpa é dela por que você acha e claro que aquilo ali vai gerar um tipo de violência a criança vai ou ficar depressiva ou vai ser violenta ou vai ser insegura na vida cara quando você é pai quando você é responsável para uma criança você tem uma grande responsabilidade na mão não joga pela janela por favor fuma perto do moleque bebe na verdade eu não devia nem fumar eu tenho uma grande filosofia desde quando eu era moleque que eu sempre fui atleta cara vai fazer mal para a minha saúde não quero cigarro é ruim vai fazer mal não quero bebida faz não, não quero não, mas só um pouquinho socialmente não quero bebida não preciso de bebida não preciso de álcool álcool faz mal para a saúde não faz? faz bem? procura um médico que fala que álcool faz bem não, não faz bem então larga a mão tá, não quero obrigado valeu essas drogas ilícitas tá ligado meu tio tá, cara meu tio tá tá nas últimas infelizmente a gente tá lutando eu tenho fé que ele vai sair dessa mas ele tá ruim cara fumou a vida inteira enfim enfim ainda apontando o dedo para você ainda sua responsabilidade como responsável qual foi a última vez que você foi na escola por conta própria conversar com os professores para saber como seu filho ou filha aquela criança aquele adolescente tá interagindo com os moleques em volta na escola na sala de aula na educação física que é o mais importante conversa com o professor da educação física como que ele interage com a molecada educação física é importante, cara não acredito que esse governo não tá querendo tirar vamos torcer porque não porque vai ser enfim faz o seguinte vamos fazer um combinado se cair a educação física na escola coloque ele numa natação numa arte marciais num futebol num vôlei num basquete não sei numa dança coloque ele em algum lugar porque ele precisa disso tá faça isso não deixe de fazer é muito importante qual? qual foi a última vez que você foi lá conversar com os professores sobre o seu filho sobre esse adolescente e essa criança você sabe o nome dos professores de todos? não sabe, né? pois é tem que estar próximo, cara bom não seja irresponsável com a educação dessa criança e desse adolescente não seja irresponsável a culpa não tá na internet não tá nos youtubers não tá na escola não tá na política tá e se ele tá agindo dessa maneira tão negativa e principalmente escondido ele tá conseguindo esconder isso você tá falhando a educação que vem dentro de casa em primeiro momento a educação familiar que é a base de tudo tá falhando então tá na hora de você rever tudo isso aí mudar os hábitos da sua família e a sua principalmente mas de qualquer maneira cuide cuide muito bem do que essa criança adolescente está consumindo quais são os influenciadores na vida dessa criança e desse adolescente porque se essa pessoa se essa criança adolescente estiver pensando coisas boas ela vai começar a ter boas ações vão ter bons hábitos e vai garantir um ótimo futuro um futuro decente não só pra ela mas também pra futura geração e mais uma vez não subestime o poder da influência dos youtubers dos streamers enfim de quem estiver nas redes sociais pare de achar que famoso é só jogador de futebol e ator a galera da internet tem uma grande influência sobre a vida dessa criança e dessa adolescente passe a dar mais valor a essas pessoas e colegas youtubers das redes sociais também querem ser tratados como profissionais então vamos agir como tal vamos agir como profissionais vamos nos expressar como profissionais vamos nos comunicar como profissionais bora fazer isso a gente reclama tanto que o Brasil é um país difícil de se viver quando acontece uma merda na política quando acontece alguma merda com você no seu dia a dia você vai lá e esclare o Brasil mas você não está dando exemplo nenhum cara então faça a diferença você não precisa mudar velho cara ó vamos liderar esses jovens essas crianças tá com a comunicação vamos liderar com uma bela comunicação fazer com que o país tenha um futuro brilhante que possa ter vamos fazer isso você não precisa mudar o seu conteúdo só muda a forma que você se expressa velho diminui essas palavras não precisa xingar até como eu falei agora há pouco tá você já é adulto você está xingando o seu brother e ele sabe que é zoeira mas criança não tem ainda noções das coisas cara para com isso para de ser responsável eles você nós somos influenciadores não adianta querer pegar só o lado bom de falar pra uma marca pra uma empresa eu sou um influenciador me dá o seu produto que eu faça as outras pessoas comprar aí se você quer ser influenciador mas na hora de falar assim não eu falo palavrão eu xingo pra caramba eu faço coisas sexualistas ali não mas não é responsabilidade minha não cara isso aqui é só coisa boa vai ser hipócritas não vamos ser hipócritas hipócritas bora ser profissionais vamos nessa vamos vamos junto ali trabalhar ganhar nossa grana fazer nossas campanhas mas ao mesmo tempo liderar essa molecada aí pro Brasil fantástico através da comunicação bora fazer isso até porque o que eu mais ouço é quando uma criança ou adolescente ele faz uma coisa errada ele é repreendido a primeira coisa que ele fala não, não é zoeira não precisa brincar é zoeira é zoeira cara vai chegar uma hora que a zoeira não vai colar mais e a vida vai fazer ela pagar pelas consequências lembra do meu ato lá atrás não adianta se eu fosse preso eu ia falar pra polícia que era zoeira ou que eu fui influenciado não quer saber eu ia ser preso do mesmo jeito tudo bem eu era menor mas eu ia passar por todo um processo absurdo entende? então vai chegar uma hora cara que a vida vai te cobrar e não vai querer saber se é zoeira ou não não e lembrando que o palavrão é só o início pra atitudes futuras atitude negativa do falar lembra pensa ações hábitos caráter seu futuro guarda isso enfim o futuro dessas crianças está na mão dos pais dos influenciadores da escola dos políticos do governo de tudo por isso que é chamado uma sociedade está na mão de todo mundo mas a base é a família então pais mães responsáveis que sejam vocês são os primeiros responsáveis faz a parte de vocês que a gente tenta fazer a nossa e a gente vai cobrando também do governo pra tentar fazer um bom trabalho né mas eu garanto que mesmo que lá fora tá tudo uma bosta se o seu filho aí se esse moleque esse molequinho aí tiver um bom uma boa educação em casa uma boa orientação principalmente ele vai conseguir ser uma boa pessoa aí fora mesmo com esse esse mar de merda que é o Brasil tá bom e a gente que somos influenciadores não se esqueça com grandes poderes vem grandes responsabilidades vamos fazer valer bora galera fique na paz tudo de bom e valeu desculpa pelo tempo do vídeo aí ficou grande mas eu coloquei pra fora tudo que eu sempre quis falar sobre desde quando eu entrei no youtube aí e sempre é um desabafo um abraço fique na paz valeu